Fala galera, meus queridos, minhas queridas, vamos com mais um Kimi Cantando com o Kaká neste dia e hoje nós vamos falar sobre o mol. Afinal de contas, este é um assunto que deixa o pessoal meio nervoso lá no primeiro ano do ensino médio, né? Quando se fala em mol, um número que não dá pra gente imaginar, né? 6 vezes 10 elevado a 23 unidades é um número muito grande e é um número importante e fundamental para o estudo da estequiometria, principalmente. E nós vamos conhecer aqui hoje o mol. Para isso, vamos conceituar três coisinhas importantes pra você. Massa atômica, massa molecular e massa molar. O que é massa atômica? É a massa de um átomo. Ela é dada em U. U é uma unidade de medida que corresponde a 1,12 avos do átomo de carbono 12. Ou seja, você pega o átomo de carbono 12, divide em 12 partes, tira uma partinha e esta partinha é comparada com todos os átomos da tabela periódica. Este valor você encontra na tabela periódica, embaixo do elemento, como massa atômica relativa. Veja, por exemplo, que o hidrogênio pesa 1U. Significa que 1 átomo de hidrogênio equivale a 1 unidade de massa atômica, a 1,12 avos do átomo de carbono 12. Se você observar o oxigênio, ele pesa 16U. Significa que o átomo de oxigênio é 16 vezes mais pesado que 1,12 avos do átomo de carbono 12. Estas são as massas atômicas, a massa que você encontra na tabela periódica. Mas e quando nós pegamos dois átomos de hidrogênio e juntamos com um átomo de oxigênio? Nós temos uma molécula de água. Para descobrir a massa, basta juntar as massas atômicas do hidrogênio com a do oxigênio. Então a massa atômica de dois átomos de hidrogênio, 2U, mais 16U, que é a massa do oxigênio, 18U será a massa molecular da água, a massa de uma molécula. No entanto, esta unidade U, ela não é muito utilizada no nosso dia a dia. Ninguém vai num supermercado, por exemplo, e pede 300U de presunto, 300U de mortadela, a gente pede em gramas. Então nós transformamos esta massa de U para grama. Só que nós não podemos pegar um único átomo e dizer que um átomo de hidrogênio que pesa um U, uma única unidade, pode ser transformado diretamente em um grama. Então nós pegamos um determinado número. Que número é esse de átomos que vai pesar um grama? Um mol de átomos. Ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio vão pesar um grama. 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio vão pesar 16 gramas. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água vão pesar 18 gramas. Esta massa será chamada então de massa molar. A massa molar é a massa de um mol de substância. Ok? Então recordando com você, um átomo apenas, massa atômica, dada em U. Uma molécula apenas, massa molecular, também dada em U. Um mol de molécula 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ou 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Nós teremos então a massa molar, dada em gramas por mol. E agora vamos cantar para entender bem este conceito. Com vocês, o grande sucesso do nosso canal, que vem chegando com tudo. Eu quero ver você agitando bastante aí, curtindo o rap, o rap, o rap do mol. Vem comigo galera, incendiando o seu dia. Olha aí, curtindo o rap do mol. Onde vamos conceituar massa atômica, massa molecular, massa molar. Este é o rap do mol. Quero ver você cantando junto agora vai. Porque todo mundo vai passar no vestibular. Vem comigo, 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número é o mol. E agora é com vocês. 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número é o mol. E agora é com vocês. Em 12 partes divido o carbono envolvendo imano. Essa é a unidade, o hino rap tá chegando. Massa do atômico, ela mede. Na tabela é só olhar. Se falarmos da molécula, é massa molecular. Vai galera. 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número é o mol. E agora é com vocês. Para transformar em grama, esse 1 vou te falar. Basta só pegar o mol. Número que eu vou cantar. Esse número é tão grande. Não dá nem pra imaginar. Vamos conhecer agora. Pois caí no vestibular. Vai galera. 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número é o mol. E agora é com vocês. 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número é o mol. E agora é com vocês. De novo. E não se partiste vindo. O carbono envolvendo imano. Essa é a unidade, o hino rap tá chegando. Massa do atômico, ela mede. Na tabela é só olhar. Se falarmos da molécula, é massa molecular. Vai galera. 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número é o mol. E agora é com vocês. 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número é o mol. E agora é com vocês. Para transformar em grama, esse 1 vou te falar. Basta só pegar o mol. Número que eu vou cantar. Esse número é tão grande. Não dá nem pra imaginar. Vou conhecer agora. Pois caí no vestibular. 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número é o mol. E agora é com vocês. 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número é o mol. E agora é com vocês. Para encerrar. 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número é o mol. E agora é com vocês. 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número é o mol. E agora é com vocês. Uau galera. É isso aí. Este é o rap do mol então. Recordando com você. Para o Enem e para os principais vestibulares. Este assunto super importante. Mol, massa atômica, massa molecular e massa molar. Aqui no Quime Cantando com Cacá. E agora é o rap do mol. 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 E agora é o rap do mol.